Lembre-se, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos hoje celebrar o amor. Não deixe que o seu encontro com Jesus Cristo seja somente agora. Caminhe com Ele durante todo o dia. Insista com Jesus Cristo para que Ele esteja com você em todos os instantes, em todas as circunstâncias. Jesus Cristo não faz nada pela metade. Ele faz tudo completo. Foi Ele mesmo quem disse, pedi e recebereis. Batei a porta e ela vos será aberta. Então neste momento, neste momento de oração, junto com o Padre, você vai pedir a proteção de Deus sobre a sua vida nesta sexta-feira. Senhor Jesus Cristo, derrame a sua bênção sobre todos estes teus filhos que nos acompanham agora. Seja para cada um a sua proteção, o seu escudo contra todo o mal, toda a cilada, todo o acidente, toda a violência. Que de hoje em diante nenhum mal atinja este teu filho e esta tua filha. Nós pedimos que a sua bênção protetora recaia sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, seja para nós a nossa armadura. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.